. 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 Quando não é você Que começa a brigar Eu nasci no Morro da Cachoeirinha, no Rio de Janeiro. Pobre, né? Morro. Eu sou criado na casa de Dona Lema, no buraco quente. Pra mim, ele nasceu pra ser sambista. E ele era um sambista nato. Ele dançava muito bem, ele é fascista, fabuloso. Humorista, o personagem no sul é o samba. Nós fizemos o primeiro conjunto de samba. Os originais de samba. Eles se encontraram e revolucionaram a música no Brasil. Os trapalhões. O Mussum era engraçado dentro e fora. Ele é aquilo. Ele era a cereja do bolo. Você é o ápice da minha criação de merda. Mussum foi um dos primeiros negros a fazer sucesso na TV. Só tem rio de crioulo lá. Eu tenho que ajudar a botar mais crioulo aqui. Tem como eu te mostrar que tá errado te fazendo rir, ou tem como a gente sair nas vias de fato. O problema não tá no Mussum. Tá no uso que a televisão faz da imagem de rir. Cale-se, seu morrer, cale-se você! Isso é a história de um homem muito inteligente. Que construiu uma linguagem própria. Você não tá capaz de saber que nós somos as duas de primeira? Ninguém me ama isso. Mussum existiu, inventou foreves e se tornou forever. Mas vocês param com isso aí que eu acabo chorando isso aqui. Eu sou o rei do lacrimogênese. É, eu sei, eu fiquei eufórix. Não posso? Eu sou o rei do lacrimogênese. Eu sou o rei do lacrimogênese. Então eu decidi... Não posso?